Na Guapos e Companhia, além da pilxa pra prender pro peão, tu não sabes, mas tem, olha, tudo que tu precisa pra lida campeã. Te larga um pronto aqui, só vai ensinar o cavalo e sair, até a boia pro bicho eles têm. Então não perde tempo, Guapos e Companhia, e tem a marca especial deles, fabricação própria, Correaria Corda Forte.